A maior riqueza de uma cidade, de um município, é o seu povo. Homens e mulheres constroem a história de um lugar. Hoje convidamos a todos a prestigiarem o patrimônio vivo de nosso município. E na parte da culinária, Dona Dedé está representando todos aqueles que dominam essa arte de cultura tão bonito, que é a questão do cozinhar. A Dona Dedé faz, entre outros pratos, a buchada, a panelada, que é tão apreciada por todos nós. Baião de dois, bem lembrado. E a gente queria que a senhora, tendo vivido esses 67 anos, e até mais um pouco, como a senhora já nos informou, o que a senhora tem a dizer, assim, desses 67 anos de emancipação política de Simões? Eu não agravo aqui os que já estão para trás, não. Eu acho que é para frente, dar valor ao nosso autor prefeito, Zé Ulisses. Ótima pessoa, muito trabalhador, muito inteligente, respeitador, muito honesto, caprichoso. Vai tudo para frente. A senhora vê um Simões diferente? Ah, Mariana, está diferente. Simões nasceu outra vez. Renasceu, Simões. Simões hoje é Simões. Muitas construções, né? Muitas construções, tudo bem caprichado, muito feito, bem feito. A solidariedade mesmo não era solidariedade, era uma capoeira. Então, dona Dedé, como foi que começou essa questão aí de fazer buchada e fazer panelada para revender na cidade? Eu cheguei aqui em Simões e eu não tinha o que fazer, eu não tinha emprego. Eu não quis lavar roupa, não quis engomar, não quis vasculhar em casa de ninguém. A minha filha falou assim, mãe, é o seguinte, inventa fazer buchada? Fazer buchada, panelada, que tudo isso sai. Muito bem, eu continuei, mas não dá para nada não, você acredita? Fazer buscar na casa. Comecei a vender na cidade e o pessoal ia buscar na casa. Há quantos anos a senhora vem trabalhando com esses produtos de buchada, panelada? É de 18 anos. 18 anos, né? 18 anos. Ah, mudou o maior valor, o meu orgulho. Minha filha falou assim, mãe, de tanto trabalhar, mas minha filha com o maior trabalho, mais Deus me ajuda. Trabalhar é o caminho da prosperidade. Quanto mais eu trabalho, mais Deus me ajuda. Mas eu tenho aquele destino mesmo, de trabalhar. É todo mundo difícil, seu, 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 perguntando para o meu bem, seu, seu, tendo o coração vazio, viz assim é da piscina, sabia que há também. A todo mundo, meu vizinho, seu, 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 perguntando para o meu bem, seu, seu, tendo o coração vazio, viz assim é da piscina, sabia? Vem cá também. Tu que anda pelo mundo, tu que tanto já voou, onde cantam os passarinhos, sabia? Alivia minha dor, sabia? Ei, pena Deus, sabia? Diz por favor, sabe? Onde canta os passarinhos, sabia? Alivia minha dor, sabia? Obrigado. Inicialmente, eu gostaria de saber do senhor, de onde veio essa inspiração para tocar um instrumento tão complexo quanto o acordeão? Meu amigo, Vanuti, para te falar a verdade, nem sei responder de onde veio. Primeiro, eu fui uma pessoa toda a vida apaixonada por este instrumento. Vendo os outros tocar, eu já ainda criança. Se eu tenho um tom, né, que já ajudou a me inspirar, mas a coisa melhor que aconteceu foi eu permanecer. Não desisti, sempre pegava e fui e dizia, não, as pessoas foram gostando. Toquei quadrinhos em todos esses colégios aqui, nessas escolas. Toquei, tocava em aniversário, tocava em circo, toquei em tudo que eu fazia lá. Festas de casamento? Isso, exatamente. Este instrumento, para mim, é uma grande, para mim, é uma coisa muito importante, porque eu pego nela nem que seja cinco minutos, quase todo dia. É uma grande terapia para mim. Estamos aqui na casa do senhor Geraldo Alves, um grande bibliotecário de nossa cidade, que certamente compõe o cenário cultural do nosso município. Eu trabalhei como biblioteca desde o início da criação da biblioteca. Por incrível que pareça, eu vou dizer para ti, né, eu me formei na biblioteca. Essa nossa biblioteca, no início, né, os livros que vinham para ela, era uma preparação justamente para chegar onde eu chegava. É, verdade. E eu vim aqui trabalhando na biblioteca, eu me preocupei, ia atrás dos livros da Globo, era uma verdadeira fonte de riqueza, de cultura. Qual é aquele acontecimento que o senhor guarda com carinho, nesses anos todos? Sim, da nossa paróquia. Da paróquia. Ele disse, Geraldo, onde é que a gente vai comprar um terreno para construir o prédio da paróquia aqui? Eu disse, Padre Hermine, olha, eu vou arranjar um terreno aqui, um terreno aqui para o sul, não custa nada. Porque esses terrenos aqui, dentro do povoamento da cidade, eram muitas pedras, um morro de pedra, né? Entra. Esse terreno aqui é do município. É morro de pedra, ninguém... É onde hoje está o Ceplex. Aí eu fui lá, mostrei para ele, disse, tudo bem. Pessoal, estamos aqui no povoado Maria Preta, na casa de Dona Neira. Dona Neira é a representante principal do grupo de Reisado em Noite de Alegria. O grupo, ele surgiu a partir de que ideia, assim? Como foi que surgiu esse grupo? Assim, eu mesmo, meu pai era quem brincava, aí, quando eu já estava no chatinho, uns 16 anos, ele me chamou para brincar, porque eu toda a vida fui meado de ditada mesmo, né? Aí, eu tenho três irmãs e mulher, mas não tinha uma que queria brincar mais. Aí, ele me chamou, de uma maneira de brincar mais nós, porque o que trabalhava com ele morreu, né? Aí ficou pouca gente, aí disse, eu te ensino. Aí, isso aqui, nesse vai e vem, né? Nós, eu fiquei brincando mais dele, né? Aí, aprendi umas coisinhas, foi, foi... Aí, sei que a primeira noite que nós brinquemos, todo mundo ficou satisfeito, todo mundo ficou alegre, aí pronto. Porque a gente brinca assim, brinca uma noite numa casa, outra noite noutra casa, né? Aí, nós brinquemos, sei que nessa brincadeira, o povo acharam boi, nós fiquemos, né? Brincando, brincando, até que foi, foi, ficou, era pouquinha gente, depois fomentando mais. Eu sei que eram 12 pessoas. E tinha os personagens que eram boi, a burrinha, o jaraguai, a égua véia, o veinho, a ravelinha, sei que é um bocado de coisa, né? Aí, nós fiquemos brincando. Aí, agora, nós estamos representando em muitos lugares. Padre Marcos, Simões, nessa redondeira aqui, em todo canto, nós fazíamos representação, brincando, né? Aí, agora, por causa dessa pandemia, deixamos, paramos, está tudo parado, né? Está tudo parado. Estamos aqui num espaço bastante cultural, na Serra da Palma, na Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Serra da Palma. Estamos aqui com o seu presidente, o senhor José Bezerra da Silva, mais conhecido como Zé de Aluiz. Eu nasci na roça e cresci na roça, e com algumas culturas, mas, a maioria do meu tempo, na cultura da mandioca. Então, a gente, a cultura da mandioca, ela é uma atividade, ela gera muito emprego e renda, e é uma sustentabilidade aqui na nossa região. Nós trabalhamos de forma coletiva, e muitas vezes não coletiva, mas todos se ajudando e todos com o mesmo objetivo, que é, por exemplo, hoje, numa casa de farinha, nós temos hoje aqui, essa casa de farinha, que ainda não é uma estrutura completa, mas já tem o primeiro passo. Então, nós vamos continuar. Isso, ela vai beneficiar a associação e vai beneficiar a nossa comunidade, que não é pequena, é muita gente. O senhor se lembra com quantos anos começou essa questão de trabalhar com a farinha, com o produto da farinha, da mandioca? Quando eu comecei a mexer com farinha, cuidar de farinha, a gente trabalhava num forne manual, e a roda, e para você moer, pinturar a mandioca, ela era numa forma de um... Ela tinha uma roda enorme, e com um rei, onde dois homens, um trabalhava... Giravam em granagem. Giravam para alguém lá ir moendo as mandioca aos poucos. Então, isso foi nos anos muito cedo, né? Queria saber do senhor se houve alguém que lhe incentivasse, se tem um nome de uma pessoa que lhe incentivasse a esta questão cultural da farinha, da mandioca. A primeira inspiração que a gente tinha foi meu pai, porque a gente cresceu, quer dizer, foi o que ele nos ensinou. Ele também trabalhava na agricultura, fazendo farinha, e nós seguimos esse procedimento, quer dizer, a gente foi... era o incentivo maior foi dele. Só que a gente foi passando por outros incentivos, mas o incentivo principal foi meu pai. Verdade. Ele foi o grande mentor, vamos dizer assim. O grande mentor. Muito bem. Estamos aqui no bairro Solidade, na casa de Dona Faustina, uma pessoa que é um ícone da religião no nosso município. Dona Faustina, ela reza todos os anos a novena de São José. Então, a primeira coisa que eu queria saber é, a senhora reza uma novena para São José, todos os anos. Todos os anos. Ela acontece que mês, Dona Faustina? No mês de março. No mês de março. Nós levantamos a bandeira no dia 11 de março. Porque assim era o que meus pais faziam, né? Sim. Então, esse costume da novena de São José, ele veio dos pais da senhora. Foi quem repassou para a senhora. Repassou para mim, que eu era quem relava a novena de São José. Muito bem. Isso já faz em quantos anos? Rapaz, já deu bem, né? É verdade. Aí, costuma vir, a comunidade participa da reunião? De onde é que vêm as pessoas para rezar com a senhora? Poxa, rapaz, ele é meus filhos, meus netos. E aí, depois disso, nós vêm o povo da comunidade, né? Ô, coisa boa. Rapaz, nós dava muita gente aqui. Desde quando eu morava no Curralim, dava muita gente na novena de São José. Ah! A senhora começou, então, as novenas lá no povoado de Curralim. No povoado de Curralim, foi. Vinha gente de todo canto, rapaz. Hoje reza aqui, no bairro Solidade. Reza aqui no bairro Solidade, hoje. Eu achei a mais bonita era quando levantava a bandeira, para a gente juntar muita gente, para a gente derrubar a bandeira. É, dava aquela emoção, né? Dava aquela fé bonita. Dava aquela fé. Eu sei. E aquela animação com Zabumba e Pifo. Nossa, é verdade. Eu esqueci deste detalhe, que ela lembra bem. A novena é acompanhada por Zabumba e Pifo. É, pois é. Aí, depois, a gente vai derrubar a bandeira, na derrubar a bandeira da noite, dia 19 de março, a gente derruba a bandeira. E aí, né? É. Passa o pano da bandeira no povo todo, né? Muito bem. É muito bonito. E aí, pessoal, nós estamos aqui com Ana Maria de Oliveira, mais conhecida como Ana de Dogo. Ela, que é uma artesã do nosso município, né? É uma figura muito importante para a nossa cultura. E ela mexe com um elemento natural. É o barro. E ela cria essas belezas aqui, por exemplo, que a gente está vendo. Aqui está apenas um demonstrativo daquilo que dona Ana de Dogo sabe fazer. Alguém lhe ensinou, lhe incentivou a fazer esse produto, a mexer com barro? Com argila? Com argila? Sim. Eu aprendi com meu pai. Aí eu aprendi e não fazia profissão, não. Mas a necessidade me obrigou. Por quê? Eu tinha um monte de filhos e meu marido trabalhava sozinha para nós criar esses filhos. Eu não tinha de onde ajudar ele. Aí eu, em eu saber fazer isso aqui, e nesse tempo tinha muita saída, Aí eu fui e comecei a trabalhar e começamos a melhorar de vida, tirar necessidade dentro de casa. E chegamos ainda a comprar carro, comprar casa na rua, que eu tenho minha casa aqui na rua. E eu agradeço a Deus que vem tudo desse barro. O que é possível fazer com barro? O que a senhora consegue fazer? Quais são os produtos? É, eu do barro, eu faço o pote, faço a panela, faço o prato, o arguidá, eu faço a coaxina, a cabaça de barro. Muitos produtos. E faço caqueiro. Oh! Faço até cuscuzeira. Que coisa interessante. Se a pessoa quiser, para assar o cuscuz, faz tudo. Muito bem. É muito difícil a matéria-prima, a argila, o barro, ele é inacessível para a senhora ou fica fácil? Não, ele não é muito difícil, não. Porque ele, você não compra nada para ele. Tudo dele é tudo da natureza, é tudo do chão. E é tudo dentro, arranjado tudo dentro do terreno de nós. Não precisa nós pedir ninguém lá fora. Tudo dentro do terreno de nós tem ele. Tem. A senhora mora em Belmonte dos Cipiras, não é isso? É, Belmonte dos Cipiras. Muito bem. Dona Helena é uma figura cultural do nosso município. Que produtos a senhora costuma fazer com a questão da palha? Eu fazia chapéu para vender, fazia parceira para vender, fazia basura para vender, trazia para vender na feira. E fazia esteira, chapéuzinho para a criança e brincar, chapéu para a gente grande, que já vinha a vez, vinha comendo, outras vezes não vinha. Mas eu fazia, trazia parceira, vinha comendo, trazia comendo o meu jeguinho e voltava com o meu jeguinho para sobreviver também, né? Ajudar a sua criação. Na renda, né? Ajudar na renda de casa. Ajudar na renda de casa. Muito bem. Estamos aqui na oficina do senhor Chaguinha Brinjel, ele que faz vários produtos como este aqui, de alumínio, de zinco, produtos em zinco. A gente vai ver aqui a variedade de produtos que ele produz. Como foi que começou esse processo de transformar o zinco em produtos tão maravilhosos como estes? Isso vem, isso vem do tempo do meu pai que trabalhava. Aqui não tinha energia, de simões. Então era a luz de lamparina. Não era nem de vela branca, não tinha também, né? A vela branca era cera. Cerava, deixava tanto assim, quando acabava botava um pavio e acendia. Aí depois veio a lamparina. Minha arca é essa daqui, aí não falta o trabalho para mim. Eu acredito. Aí eu peguei e faço tudo. É verdade. Eu queria que o senhor falasse um pouco dos produtos que o senhor faz. Vamos dizer, aqui nós temos o quê? Uma lamparina, não é? Uma lamparina. Certo. Aqui é um pegador. É um pegador de ração. De ração, né? Pode ser milho, feijão. Pode ser milho, feijão, ração para dar. Certo. Um abejo. Aqui é uma churrasqueira. Aqui é um fogão. Fugão. Fugão a carvão. A carvão. Fugão a carvão. Aqui tem a boca dele aqui, ó. Aqui você bota o carvão aqui, aí acende o carvão e bota a panela aqui em cima. Certo. Aqui mais uma lamparina, um pouco maior e diferente. Aqui é uma lamparina redonda. Outro modelo, né? Outro modelo, redonda. Muito bem. E aqui a famosa... É o mito de fazer café. O mito de fazer café. Quem não gosta, tem um cafezinho. É todo mundo, né? E aí... Antigamente fazia café só de alenha, né? É verdade. Fazeram numa lata, mas... Muito bonito o processo. É verdade. Ali nós temos um ralador, não é isso? Isso aqui é ralador de milho. Aí pra fazer pamonha, um cural, um mingau, né? Exatamente. Muito bem. Ali nós temos latas. Latas. Aqui de vários tamanhos, né? Tem lata, grande lata, pequena. Lata pequena. Tô vendo que tem muita coisa. Nesses 67 anos, tem alguma lembrança especial que o senhor guarda, assim, de alguma festa, de alguma coisa aqui, alguma comemoração, alguma brincadeira, alguma coisa que acontecesse aqui em Simões, nesses 67 anos, que o senhor lembra com carinho e que sente falta. Acabou também. Era a brincadeira dos caretos na Semana Santa, né? E amarrava um juda lá em cima. Aquele juda é pro outro, de madrugada, torar ele na bala, na corda, sabe? No tiro. Aí quando ele caísse no chão, aí o caba carregava um sapato, carregava... Calço, carregava camisa... Interessante. Era interessante. Cada um queria carregar uma coisa, né? Uma coisa. Bem, estamos aqui na casa do senhor Zé Dias, né? Como é conhecido. É verdade. Um ferreiro exemplar e representa muito bem o nosso patrimônio vivo de nossa cidade. Então, quantos anos nessa luta de mexer com ferro e criar peças como essas? Ah, eu tenho uns 30 anos que eu trabalho com isso aí. Comecei com meu pai. Meu pai era ferreiro. A única coisa que eu aprendi com ele foi só ajeitar chucar isso aí, só. Sim. Aí depois foi a continuação. Fui aprendendo a fazer mais coisas, mais coisas e... Então, eu podia dizer que o pai do senhor foi a inspiração do senhor. Foi o mestre, vamos dizer assim. Foi, é. A lidar, o primeiro passo, o primeiro incentivo. É, o primeiro passo foi com meu pai. Porque assim, tudo não foi porque daí pra cá eu fui sempre... Aprendeu. Pra começar foi ele. É verdade. É. Aqui eu tenho... Aí é pra cavar o buraco pra cerca, assim. Pra cerca, né? É, chama o cavador. É o cavador. Tá vendo aí? É uma das coisas que o senhor Zé produz. Já esse... Esse aí chá, né? É pra plantar coisa, cavar a cola pra plantar. É dizer que as sementes, o milho, o feijão... É, tudo. Esse aqui é bem apropriado pra plantar. Esse aí é mais pra cavar em terra macia. Pra pedra tem que ser mais... O baxi, vamos dizer, que a gente costuma chamar. É ideal pro baxi. Pra os baxi que são plantados, né? É, é. Muito bem. Aqui, nós temos uma foice, não é isso? É, foice. A foice, o senhor também produz foice. É, eu já fiz muito isso aí. Não tem, não tem, não dá nem negócio. É, é verdade. É meio devagar o ramo, né? Pra isso aí. O senhor também conserta chucar. Você coloca... Bastante. Fazer, não. Mais conserto. Mais conserto. É o senhor mesmo. Daqui pra currar, alguém pra todos. Gente, tudo tá aqui pra minha gente. Tava aqui em São Francisco. Muito bem. Então, não fica só aqui em Simões. Ele acaba... Seus produtos acabam indo parar nas cidades vizinhas também. Ela tem conhecimento. O povo tem. Os ué e o rei, que acaba pra dar pra fazer... Trinta anos, né? De trabalho. Não são trinta dias. São trinta anos de trabalho que o seu Zé tem. Estamos aqui no Sobradinho. Na casa do senhor Francisco Cesário Aures. Mais conhecido por todos nós como galego da feitoria. Então, me diga aqui. Como foi que o senhor aprendeu essa profissão? Quem foi que lhe incentivou? Parece que quando a gente nasce, viu? Já traz, como se diz, um sentido. Porque, em exceção, meus pais, meus avós, veio dessa descendência de vaqueiro. Aí, justamente, eu vim com essa inclinação, assim, de lutar, de ser vaqueiro. Tive um cavalo doze, de mato, de pega. O que me veio a promover nesse totalmente foi com a presença do Padre Miguel. Cinco missos, né? Aconteceu cinco missos naquele ano. E nos fazia parte. Tudo uniformizado. Acompanhava. Recebia, minha irmã, a horta ali montada. Não tinha como apiar. A multidão grande. E aí, o Padre Miguel vaqueiro. Vaqueiro, porque ele andava montado, né? Sim. Aí, no caso, nós nos encontramos. E eu bem cedo, um dia lá. Meu Deus. Três horas eu cheguei na igreja. Ele estava abrindo a porta. Para a igreja. Ele foi e disse. Tinha uma vez a ganhar esse de Deus. Eu não chamava esse de Deus. Homem de Deus. Filho de Deus. É, o senhor está dizendo assim, que nesses 67 anos ficou muito marcada na vida do senhor a missa do vaqueiro. A missa do vaqueiro. A missa do vaqueiro costumava acontecer em Simões, né? E eu me lembro bem do senhor montado no cavalo junto com o Padre Miguel, lembro demais. E me lembro desses outros vaqueiros todos montados no cavalo. É uma missa muito bonita. Depois de uma cavalgada, não é? Depois de uma cavalgada na cidade de Simões, a Rúdian, né, Simões, vamos dizer assim, parava na igreja para a missa. Para a missa, para a missa. Realmente foi um momento muito bonito. Muito risco, amargadinho. Estamos aqui com Dona Maria Carvalho, não é? Essa bordadeira de nossa cidade, um patrimônio vivo da nossa cidade. Eu queria perguntar inicialmente, teve uma pessoa que inspirasse a senhora a produzir essas belas peças? Teve uma prima minha, de Tauá, ela passou um mês lá na casa dos meus pais, e ela abordava, aí me deu uma lição, e eu tinha muita vontade, aí eu consegui dar para frente, quase sem mais a ajuda dela, ela foi embora para casa, e eu fiquei prejando lá na margem, comprei bastidor, riscava, e aí tentava, e fiz isso tudo, aprendi tudo. Só, com esses poucos dias, mas a vontade era muito grande, eu riscava, e eu nem cadia só. Eu vou pedir a Dona Maria para explicar para a gente que pontos são esses, né? Eu sei que existem alguns pontos, mas não sou entendido do assunto, mas ela é, e vai nos demonstrar, essas lindas peças que aqui estão, é apenas um mostuário de tudo que ela já produziu, com muita grandeza, né? A gente sabe que são várias peças, são várias produções feitas por Dona Maria Carvalho, mas que ela vai nos mostrar que artes são essas, a senhora poderia nos mostrar. O primeiro ponto que eu aprendi, chamava Vagonite, ele não está aqui, tem três que estão fazendo, não tem aqui. Vagonite, ponto Matiz, também está fazendo aqui, e ponto Cheio. Aí depois, esses que estão faltando, tem restilier, tem ponto Cruz, tem aplicação, tem Vagonite e Ponte Chabrez. Que bonito! Cada um mais especial, mais bonito do que o outro. Se a senhora produzia era por encomenda, ou se produzia era para a sua própria casa, como era que funcionava esta questão? Eu fazia eles de encomenda e fazia para me vender. Quando ninguém me encomendava, eu fazia, botava no sacolinho e saia vendendo. É muito importante, a gente soube algumas histórias de bastidores que Dona Maria já bordou vestidos para formaturas, né? E eu já vi, inclusive, fotos de algumas delas. Uma história bastante curiosa também é que a senhora já bordou uma bandeira do município de Simões. Bordei duas. Duas bandeiras. Ficaram quase quatro, porque dos dois lados, um, dos dois lados. Bordado de um lado e outro do outro. Uma. Do meio jeito a outra. Duas bandeiras. Bordei no centro do doutor João era prefeito. Uma homenagem da Secretaria de Cultura, prefeito Zé Ulisses e prefeitura de Simões. Eu sou feliz, Simões vive um novo momento. Sou de Simões, eu sou filho da terra dos ventos.